Música O todo foi formado com a ajuda de amigos, motivo que rendeu um grande agradecimento no porta-malas. Música Só quem viu esse carro é que acredita que esse carro hoje está andando, porque esse carro, como é que eu vou resumir para você a história do carro, esse carro era um carro que praticamente ele estava em fim de carreira, era um carro que estava encostado num canto, era um carro que estava amassado, era um carro que estava precisando de um dono, eu acho que ele encontrou. Música O carro tem aproximadamente 400 cavalos e faz o percurso de 402 metros em 13 segundos. Música São 13 segundos que parece que são intermináveis, quando você anda ali, parece que não acabam os 13 segundos. E para te descrever assim a sensação, só você andando no carro para você sentir, que é um troço fora do comum, é muito bom. Música E nosso cinegrafista resolveu arriscar, gravou uma arrancada dentro de uma réplica de Porsche, ao lado do advogado Gerson Brasil. Música Ao perguntar as impressões para o dono do carro sobre a corrida, a resposta estava na ponta da língua. Música É uma adrenalina indescritível, só quem senta dentro do carro e acelera, é que pode dizer, nossa senhora, é uma adrenalina que você sai dali, chega a estar até mais leve, fica extasiado. Então, é isso tudo que deixa o cidadão normal, que é amante do automobilismo, faz ele vir aqui para dentro dos eventos de arrancada para poder participar, né? Música Gerson é apaixonado por carros e por Fórmula 1, mas não teve condições para correr como piloto profissional. Então, aproveita as arrancadas para brincar e ver as melhorias técnicas que podem ser feitas na réplica. O meu carro é uma réplica feita pela Chamonix, ano 2001, ele é chassi tubular, é uma réplica da Porsche Spyder 550, que é famosa porque foi o carro que vitimou o James Dean. Ele tem 600 quilos, motor AP refrigerado a água, estamos usando um comando crawler 277, está com tucho hidráulico, o combustível dele é gasolina. O carro tem uma estimativa de 150 cavalos aproximadamente, quer dizer, o carro tem motor central, sendo leve, nas arrancadas aqui, quem teve oportunidade de ver ele arrancando, ele pula sempre muito rápido e consegue fazer bons tempos por isso. Entre uma disputa e outra, olha só quem aproveitou para dar um passeio na pista. Os carros fizeram sucesso. O público na arquibancada vibrou com as arrancadas. O público na arquibancada vibrou com as arrancadas.